Música Está começando mais uma TV Atacadão dos Fisos Home Center Quem vende mais barato, vende mais E o nosso estoque é o maior da região Olha só Vem Preço, preço, me conta essa oferta, filho Oferta do dia Armário, astra, banheiro, alumínio Por apenas R$ 146,99 Qual o maior preço da região? Atacadão dos Fisos Home Center Vem Balcão MGM Cozinha, 1,20m Por apenas R$ 333,99 Atacadão dos Fisos Home Center Vem Bianco, Veda City, balde De 18kg, por apenas R$ 212,99 Atacadão dos Fisos Home Center Vem Atenção clientes, caixa gordura Apenas R$ 89,99 Só aqui no Atacadão dos Fisos Home Center Quem vende mais barato, vende mais Atenção cliente Atacadão dos Fisos Home Center Tem a ducha aqui, Lorenzetti Que está naquele preço, me conte Por apenas R$ 83,99 Corre, corre, corre Forro, forte, leve PVC, branco Por apenas R$ 33,99 Atacadão dos Fisos Home Center Vem Kit completo Para caixas acopladas Sense Por apenas R$ 137,99 Atacadão dos Fisos Home Center Vende mais barato, vende mais Kit Sense Reparos 9 em 1 Apenas R$ 67,99 Só aqui no Atacadão dos Fisos Frisar Que dividimos em até 10 vezes Sem juros Kit Vildrex Retangular Por apenas R$ 175,99 Balança Massa Acrínica Tecine Balde Com 15 quilos Por apenas R$ 119,99 Atacadão dos Fisos Home Center Vende mais barato, vende Pia Travontina Acinox Por apenas R$ 179,90 Atacadão dos Fisos Home Center Vende mais barato, vende mais Vende Tinta acrílica Cola lá Naquele preço Me fala aí preço Por apenas R$ 139,90 Mais uma vez Qual era o preço da região? Atacadão dos Fisos Home Center Quem vende mais barato? Vende mais Vem Me conta essa história preço Varal de teto, alumínio, morro Por apenas R$ 65,99 E o preço? Tá lá embaixo É isso aí clientes Essa foi a TV Atacadão dos Fisos Home Center Né preço? Positivo Kid Muita oferta Teve muita hoje Dividimos em até 10 vezes sem juros Mais uma vez Vale a pena frisar Qual era o preço da região? Atacadão dos Fisos Home Center Então clientes Venham comprar Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti